A ERS 531, acesso a Jacuizinho, conta com investimentos de mais de 5,5 milhões. Essa injeção de recursos, esse volume de obras, ele é importante para isso. Nós estamos executando hoje, no momento, em torno de 35 obras, quer dizer, 35 obras em andamento. Para isso, com certeza, nós tivemos que nos reestruturar, para nós adquirirmos uma capacidade para executar esses 104 acessos, 19 ligações regionais, mais 20 outras obras, em torno de 150 obras. O trecho de mais de 5 quilômetros que liga o município à ERS 818, em Salto do Jacuizinho, está com o pavimento concluído. O acesso asfáltico é a primeira sinalização que a região, o município, está disposto a se integrar num amplo processo de desenvolvimento que o Brasil vem passando e que o Rio Grande agora está junto, se integrando. Então, é uma grande satisfação visitar o Água Comunas. A gente tem muito o que agradecer, governo. Não, não, não. Agradeço, agradeço. Fazer 60 e 10 anos eu comendo poeira. Comendo poeira aqui. Quantos anos comendo poeira, né? Às vezes fazia uma nuvem de poeira aqui por tudo. Agora melhorou, fiquei faceira, faceira, né? Só no você, nos dias de barro, não ter barro e nos dias de poeira não ter poeira, é incrível. E assim, o que mais emociona a gente é o governador destinar uma verba para fazer uma obra que, assim, era inspiração nossa há muitos e muitos anos e promessa de vários governadores que tem de safra aqui, o que é escoado por aqui. O movimento que tem nesse asfalto aqui é bastante grande em época de safra, né? Então, eu acho que o desenvolvimento do município vai melhorar bastante com isso. Na praça central da cidade, o governador participou da abertura oficial da primeira ExpoJAC, Feira do Comércio, Indústria e Agronegócios de Jacuizinho, que se encerra neste domingo, dia 27. Entregou veículos e aproveitou sua passagem pelo município para conhecer a escola Leonel de Moura Brizola, que é sede da Universidade Aberta do Brasil, e a nova UPA.